Descubra o segredo para a liberdade financeira e a vida dos seus sonhos. Imagine uma vida onde você pode acordar sem o despertador, viajar pelo mundo a qualquer momento, e passar mais tempo com sua família e amigos sem se preocupar com as contas no final do mês. Parece um sonho impossível? Eu estou aqui para dizer que não é. E você está prestes a descobrir como transformar esse sonho em realidade. Você merece mais. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter todo o tempo e dinheiro do mundo, enquanto outras lutam dia após dia sem nunca sair do lugar? A resposta está na diferença entre trabalhar duro e trabalhar inteligentemente. Os segredos para alcançar a verdadeira liberdade financeira estão ao seu alcance, e eu vou te mostrar como. Conheça o método de rendas automáticas e liberdade total. Baseado nos ensinamentos revolucionários de Timothy Ferris, autor do best-seller Trabalhe 4 Horas por Semana, e Tearo Ecker, autor do aclamado Os Segredos da Mente Milionária. Este método é a chave para transformar sua vida financeira. Por que você precisa desse método? Liberdade de tempo. Imagine trabalhar apenas algumas horas por semana e ter o restante do tempo livre para fazer o que você ama. É possível com as estratégias certas. Renda automática. Construa fontes de renda que funcionam para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto você dorme, viaja ou passa tempo com a família, o dinheiro continua entrando na sua conta. Segurança financeira. Chega de viver de salário em salário. Com rendas automáticas, você terá uma rede de segurança financeira, garantindo tranquilidade em qualquer situação. O que você vai aprender? Identificação de nichos lucrativos. Descubra como encontrar mercados de alto valor onde você pode se destacar e ganhar dinheiro. Criação de produtos digitais. Aprenda a criar e vender produtos digitais que geram renda passiva contínua. Automatização e delegação. Domine as ferramentas e técnicas para automatizar seu marketing e delegar tarefas, liberando seu tempo para o que realmente importa. Investimentos inteligentes. Conheça as melhores estratégias de investimento em imóveis, ações e propriedade intelectual que garantem retornos consistentes e seguros. O que você vai ganhar? Liberdade. Mais tempo para você, sua família e seus hobbies. Tranquilidade. Segurança financeira que permite viver sem preocupações. Realização pessoal. A satisfação de alcançar seus objetivos e viver uma vida alinhada com seus valores e paixões. Testemunhos de sucesso. Veja o que pessoas como você estão dizendo sobre o método de rendas automáticas e liberdade total. Antes de descobrir esse método, eu trabalhava 60 horas por semana e mal via minha família. Agora, trabalho menos de 10 horas por semana e nunca estive tão feliz. João S. Sempre pensei que precisava ser milionária para viver uma vida livre de preocupações. Este método mudou completamente minha mentalidade e minha realidade financeira. Maria L. Não perca esta oportunidade. A vida dos seus sonhos está a um passo de distância. Você merece mais do que apenas sobreviver. Você merece prosperar. Não deixe essa oportunidade passar. Comece sua jornada rumo à liberdade financeira agora mesmo. Transforme sua vida. Alcance a liberdade que você sempre desejou. E viva a vida dos seus sonhos. O futuro que você sempre quis está ao seu alcance. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Fazer é dar o primeiro passo.